Só mais um caso interessante sobre a evolução da artrose no impacto fêmur acetabular. A gente vê aqui uma pequena corcova, né? A gente vê até a mossificação aqui, perto do labro, né? Meio capsular, meio labral, enfim. Mas a gente percebe que ainda existe um espaço articular preservado. Se a gente for comparar com o outro lado, que tem até uma alteração maior aqui no teto acetabular, uma lesão subcondral maior. Mas desse lado aqui a gente só vê isso aqui, esse pequeno bumpzinho aqui, ainda com espaço ínfero medial e uma pequena ossificação aqui para labral. Isso em 2021, tá? Vamos ver a imagem de hoje. A gente consegue perceber que o lado direito permanece, aquela imagem do teto acetabular, mas ainda com espaço preservado. Entretanto, o lado esquerdo, olha só a evolução. Aquele bumpzinho continua aqui, aquela ossificação para labral continua aqui, mas o espaço diminuiu. Percebam que até aqui na região ínfero medial já começou a aparecer o que a gente chama de osteófito, né? Essa pressão aqui na região de baixo, na região ínfero medial, já começou a mostrar que esse paciente está evoluindo para uma artrose. Então o espaço que nós tínhamos em 2021, agora já está bem diminuído, praticamente de forma homogênea, e o aparecimento de osteófitos na região ínfero medial.